Pedalar na cidade é tudo de bom, mas quando o pneu fura, aí realmente a porca torce o rabo. Pensando nisso, eu tô trocando os pneus na minha bicicleta de cidade por pneus maciços. É um polímero, parecido com um EVA de alta densidade. Agora, a instalação, ela envolve uma certa tecnologia, uma certa técnica, mas compensa, porque você faz em casa e depois disso, ó, acabaram os furos de pneus. Esse é um pneu 700 por 28, que é um pneu de bicicleta speed de treino, que eu vou colocar na minha bicicleta de cidade. Pra ele travar dentro do raio, a gente vai medir o tamanho do raio, vamos escolher o tamanho do pino, e aí nós vamos colocar em cada um dos buracos, são 40 buracos pro aro 700, e cada um deles vai ser travado dentro do aro. No meu caso deu 14 milímetros borda a borda, 16 milímetros medida interna. O pino, ele vai entrar por baixo desse lábio aqui, vamos dizer, do lábio. Ele que vai lacrar o pneu. Ele que vai lacrar lá dentro, ele vai entrar com uma pressão, ele vai fletir um pouco, entrar e se ajustar. Quando a gente acelera e freia, o pneu tem uma tendência a se deslocar, e quem segura são esses pinos. Quando a gente tá fazendo uma curva muito forte, pra ele não deslocar, por isso que ele tem uma quantidade grande de pinos dentro dele. A gente escolheu um pino, o pino azul, ele tem 19,5. Aí pra mim fazer um teste, antes de montar no pneu inteiro, eu só vou apoiar aqui e ver se ele tá numa medida legal, tá? Tá vendo? Ele tá passando mais ou menos um milímetro pra cada lado, então ele vai entrar de um lado e aí nós vamos travar ele. Tá vendo? Ele vai ficar assim travado. E você tá percebendo que ele tá um pouquinho arqueado, é assim mesmo. Cada pneu vem com essa ferramenta de encaixe, e vem com três jogos de pinos. De repente você tem um aro maior, um aro menor, então vem três modelos diferentes de pinos. Então você só aponta eles, e vem com essa parte só encaixando eles pra dentro, pra que eles fiquem alinhados, porque quando você for colocar ele dentro do aro, você não vai ter como mexer nele, porque ele vai estar tensionado. Você confere visualmente, se todos eles estão com o chanfro pra baixo, tá? Ou seja, pra baixo que eu digo assim, ó, eles são do pneu ao raio. A partir daí, você vai colocar o lado que os pinos estão um pouco mais pra fora, você já encaixa dentro do aro. E aí você vai pegar só três pontos e encaixar pra dentro antes de colocar o pneu inteiro. Aí você vai aqui na cabeça do furo e encaixa ele pra dentro. E aí eu inverto ele e vou colocando todo o resto do pneu. E aí vamos encaixar ele inteirinho dentro do aro. Um lado vai estar inteiro pra dentro. E uma das bordas vai ficar um pouco pra fora. Normal isso, tá? E aí a gente vai continuar acompanhando e jogando os pinos pra dentro. E vai ouvindo o cliquezinho. Isso. A partir do momento que a gente travou um lado inteiro, a gente vai verificar o outro, tá? E vamos olhar que tem alguns pinos que não foram encaixados. Então a gente vai lá e encaixa isso pra dentro. Você pode checar ele, que ele vai estar extremamente preso. E agora é curtir, porque pneu, furo... Nevermore. Nunca mais. Navegue neste site e escolha o seu pneu Thanos. Eles podem vir nos aros 20, 24, 26, 29. E detalhe, o 723C é o coqueluche pra turma do triatlo Speed. Deixe. . . .